Novilã News, resumo de novelas Totalmente Demais, capítulo 147, quarta-feira, 16 de setembro Elisa avisa a Arthur que ele será apenas seu empresário Cleide confidencia a Jônatas que pedirá para Vanessa testar a fidelidade de Floresval Elisa conta a Jojo que rompeu com Arthur Rosângela aceita o pedido de namoro de Floresval Zé Pedro avisa a Carolina que Elisa irá processá-la Carolina aceita que Pietro seja o pai de seu filho Gilda confessa a Elisa que está com Hugo Carolina revela a Pietro que não pode engravidar